Eu tenho uma opinião muito boa sobre a Casa da Música e a zona toda, que é uma coisa que não se encontra muito fácil, muito fácil. Por exemplo, em outros países não tem uma coisa igual, uma zona, por exemplo, uma Casa da Música, um prédio onde você anda só para cantar, para ouvir, para transmitir. E para toda a gente que tem um sonho para cantar e essas coisas, podem realizar este sonho, que sempre, 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 toda a gente tem um sonho. Por isso, a Casa da Música é uma coisa muito boa. E eu espero bem e estou à espera, por exemplo, para chegar mais pessoas que são de fora, por exemplo, da Inglaterra, de outros países que são, por exemplo, vou dar um exemplo, Madonna, pessoas muito, muito conhecidas que podem chegar aqui só para dar um concerto ou coisas destas. E vi mesmo que algumas pessoas, estou a chegar de Lisboa ou de qualquer sítio muito mais longe daqui, só para ver uma cena do teatro, um teatro para ouvir alguns concertos de ópera, de música que se perdeu antigamente, se perdeu há muitos anos atrás, toda a gente esqueceu, por causa que agora, nesta altura, é só música nova, é só música que os jovens procuram, encontram e ficam com aquela música e esqueçam, esqueçam de ouvir a música que foi antigamente uma música boa e podem transmitir a vida de muitos anos atrás. Não, não, mas passei para lá, passei para lá, ouvi alguns concertos, também tem pessoas que vêm aqui para deixar o cara aqui para estacionar, para ir a tocar lá, para dar um concerto, assim, não são concertos grandes, são concertos de, como que vou explicar, concertos de, 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 de orquestra, de, de, de ópera, de, por isto, o, este tipo, este tipo de, 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 de música ainda não está perdida. O edifício tem um aspecto muito, muito diferente, muito, muito lindo e é uma, é um edifício que não, nunca, nunca eu não vi um edifício, um prédio igual, que mesmo dá um aspecto da, 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 da casa da música, é mesmo um aspecto da casa da música, só o que falta é uma nota musical, para ter, assim, colada do, do prédio, uma nota grande, musical, olha, aqui é casa da música, aqui se toca e se vai tocar por sempre. Obrigado. 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 Obrigado.